Agora a gente fala sobre a violência porque um tiroteio durante a madrugada assustou moradores de Jardim Carapina na Serra. Neste vídeo feito por um morador, é possível ouvir o barulho dos tiros. Moradores disseram que foram muitos disparos em várias ruas do bairro. Neste outro áudio, o morador diz que o tiroteio já durava mais de meia hora. E não é de hoje que a comunidade de Jardim Carapina sofre em meio à guerra de gangues rivais pela disputa do tráfico de drogas. No dia 8 do mês passado, o TN mostrou que uma senhora de 68 anos e o genro dela foram baleados em um tiroteio. Eles estavam na frente de uma igreja quando criminosos passaram atirando na rua. Três meses atrás, também no bairro Jardim Carapina, várias pessoas foram baleadas durante uma festa de aniversário que acontecia em um bar. Uma empresária de 46 anos levou um tiro na cabeça. Olha, sobre o tiroteio, durante esta madrugada, a polícia militar disse que foi acionada, mas não localizou nenhum suspeito. Hoje pela manhã, um homem foi encontrado morto na rodovia do contorno, na altura do bairro Jardim Carapina. E os militares acionaram a polícia civil. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Serra. O corpo da vítima foi levado para o DML e ainda não foi identificado. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.